Fala galera, beleza? Thiago Skater aqui. É... Bom, como vocês podem ver, né, eu tô no carro, né, saí pra comprar umas coisas no mercado e, pô, é... O vídeo hoje vai ser bem rápido, né, porque me ocorreu algo no caminho, eu gosto muito de ouvir rádio, né, aí você fala, pô, rádio é coisa de velho, tiozão, ninguém mais ouve rádio, né, hoje tem YouTube, tem internet, e é justamente sobre isso que eu quero falar, né, as coisas novas, elas vêm, e isso é normal, né, a gente vê alguma que as coisas estão tomando hoje, né, em relação ao que... Você vê a molecada de hoje, é diferente da molecada da minha época, que é diferente da molecada da época do meu pai, isso é normal, essa mudança, né, o ser humano ele vai evoluindo, e a tecnologia vai evoluindo, tudo evolui, a gente só não pode deixar de evoluir também, né, e quando eu falo isso é porque tudo evolui, né, tudo melhora, e muitas vezes o rumo que as coisas tomam não melhora a gente, né, piora a gente, torna a gente, é, preguiçoso, introspectivo, individualista, enfim, e o lance de eu gostar de ouvir rádio, é, me fez pensar a respeito disso, né, é, eu sempre ouvi rádio, né, eu acho que a galera da minha idade e a galera que veio antes de mim, né, mais ainda, né, meus pais, os meus avós, o principal meio de comunicação um dia foi o rádio, né, e o principal meio, e um dos meios de entretenimento que eu gosto muito, né, que nem eu ouço uma rádio, vou até aumentar aqui um pouquinho, eu ouço, eu gosto de ouvir muito a rádio Ipanema, aqui da minha cidade, Sorocaba, onde eu moro hoje, e, meu, me divirto muito, tipo, a rádio é super informativa, é super divertida, tem uns programas, tem um ou dois programas que são meio chatos, né, mas, no geral, a rádio é muito legal, então, o vídeo de hoje, não tô falando pra você ouvir rádio, mas eu, 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 eu quero incentivar você a não deixar de fazer algo que você gosta, que você gostava, ou que, ou até mesmo você que não, que hoje, né, vive na era de, do YouTube, do Facebook, do, do Instagram, né, de toda essa parada toda aí, né, de, de redes sociais, até mesmo você que já nasceu nessa era, pô, vamos ver o que que a galera lá de trás fazia, né, vamos, vamos dar uma pesquisada, vamos, né, vamos, vamos no parque, vamos sentar no parque, ver a galera correr, vamos jogar uma bola, vamos, vamos ter contato com pessoas, né, esse, esse, acho que a principal mensagem é isso, resgatar o que você perdeu, né, com a nova vida, que você gostava muito de fazer, e a galera que já nasceu nessa, nessa correria, nessa época, nessa era, né, onde você, onde o seu celular, né, como eu tô aqui parado na rua falando pro celular, onde o celular acaba sendo o seu melhor amigo, né, vamos, vamos, vamos mudar isso um pouco, a tecnologia é legal, falar com o celular é legal, né, mostrar pras pessoas nas redes sociais que a gente tá fazendo é legal, porém, é legal você também tomar um café com um amigo, né, tipo, ter contatos com pessoas, né, esse calor humano, é, ir no shopping, ir no cinema, é, sair, né, assistir um bom filme, né, é, ouvir um rádio, essas coisas também são legais e fazem parte, né, então, é isso, é nóis, Deus abençoe a todos, abraço.